Não é novidade para ninguém que Tarcísio de Freitas tem muita relevância na discussão dentro do bolsonarismo. Ele é apontado, inclusive, ali depois do Bolsonaro como sendo o possível sucessor do Jair Bolsonaro na próxima eleição. O grande problema é que o Bolsonaro está percebendo que o Tarcísio está tendo espaço demais, a orientação que o Kassab tem passado para o Tarcísio é bem clara e o Kassab, inclusive, está se vendendo como vice do Tarcísio no próximo pleito. O motivo? O Tarcísio não pretende ser candidato à presidência da República em 2026, o Kassab tem orientado ele a ser candidato à reeleição ao cargo de governador do Estado e, quem sabe, em 2030 tentar ser candidato a senador da República pelo Estado de São Paulo ou ser candidato à presidência da República. Isto está incomodando o mito e a base do PL. Bora falar um pouco mais sobre isso porque a briga agora é entre Tarcísio e Bolsonaro. Bora para o vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix, o canal é esse que está aparecendo aí na tela para você. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Mas eu quero falar com vocês sobre o tamanho que o Tarcísio tem alcançado aí na discussão do bolsonarismo. Talvez ele seja o governador dentro ali dos apoiados por Bolsonaro em 2022, que tenha mais força para, quem sabe, disputar a eleição em 2026 para a presidência da República como sendo um apadrinhado político do Bolsonaro. O grande problema é que, além do Bolsonaro, o Tarcísio também escuta orientações do Kassab. Que apesar de ter aquela cara de bobão, o Kassab não é bobo, coisíssima nenhuma. Tanto que a ganância do Kassab pelo poder jogou por água abaixo ali a possibilidade do Geraldo Alckmin se filiar ao PSD e do presidente Lula ter um vice seu como um candidato ligado ali ao PSD. O motivo? Kassab queria ele ser o candidato a vice-presidente da República em 2022 e fechado um acordo com o Lula ali de que nos estados onde você tinha governadores do PSD, o PT não lançaria candidato em contrapartida em todos os outros estados. O PSD abriria a mão ali da candidatura para apoiar o candidato do Partido dos Trabalhadores ou o candidato apoiado pelo Partido dos Trabalhadores, mas isso acabou não dando certo. O motivo? O próprio Kassab ali. Eu entrevistei na época, inclusive, com o Guga Noblar, o atual senador Rogério Cavalho, que citou algo sobre essa negociação, inclusive ele chegou a confirmar ali que se a eleição fosse naquele momento o vice provavelmente seria o Kassab e depois eu entrevistei o governador eleito de Sergipe que no off me falou algumas coisas que deram a entender ali que o Kassab que melou essa possibilidade de o Alckmin ser o candidato a vice do presidente Lula pelo PSD porque queria ele ser o candidato a vice do Lula. E aí ele direcionou agora o seu foco lá para o Taciso, ele é orientador do Taciso, além de ocupar ali pasta dentro do governo do Taciso também. E tem outro ponto importante, que como o Taciso tem crescido muito, o Taciso, orientado pelo Kassab, tem começado a querer dar cartas dentro do jogo político lá em São Paulo. E em 2026 o Bolsonaro estará inelegível e quer indicar candidatos ao Senado. Só que o Taciso não queria ceder por causa da orientação do Kassab e eles entraram ali a um ponto de discussão e convergência, né? O Bolsonaro vai indicar um candidato ao cargo de Senador da República em 2026 e o Taciso vai indicar outro, já que a corrida de 2026 são para duas vagas. O indicado pelo Taciso será o derrite, de acordo com o material publicado aqui na coluna do Igor Gadelha, Bolsonaro e Taciso fecham acordo para eleição de 2026. Ex-presidente Jair Bolsonaro e governador Taciso de Freitas selaram um acordo para eleição no Senado em São Paulo para 2026, né? Não é 2026. Quem seriam os nomes, Carlito? O Bolsonaro vai indicar o próprio filho, o Eduardo Bolsonaro, para ser candidato a senador, que eu acho pouco provável que seja eleito, né? Apesar de a gente saber que o bolsonarismo tem muita força em São Paulo, mas vale lembrar que a Carla Zambelli teve muito mais votos que o Eduardo Bolsonaro em São Paulo. Então, para o cargo de Senador da República é meio complexo. Tudo bem que o Bolsonaro conseguiu eleger o Marcos Pontes, mas no contexto de que o Bolsonaro começa a perder força no que diz respeito ali a apadrinhamento político, ele não é irrelevante, tá? Para muita gente que acha que ele é irrelevante, ele não é irrelevante. Mas ele tem começado a perder força política. O Bolsonaro quer colocar ali o filho Eduardo para ser o candidato indicado por ele e o Taciso indicaria o Derritte. Hoje, o ex-presidente tem dito que a tendência seria indicar o deputado federal Eduardo Bolsonaro, seu filho 03, como candidato ao Senado por São Paulo. Já Taciso, de acordo com aliados, tende a indicar para achar ao Senado seu atual secretário de Segurança, o Guilherme Derritte, do PP, que é deputado federal licenciado. E aqui tem dois pontos que a esquerda precisa se atentar, por quê? É provável que se o Moro for caçado e tiver uma eleição suplementar lá no Paraná, o candidato do PL vença a eleição. Então, o PL, que não tem uma cadeira pelo Paraná, pode passar a ocupar uma cadeira pelo Paraná. E também é provável que a Michele Bolsonaro seja candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Este, inclusive, é o plano do Valdemar da Costa Neto e também o plano da Damares Alves, tá? Então, isso, e se o Eduardo Bolsonaro e o Derritte forem eleitos, que eu acredito que não deva acontecer, mas se forem eleitos, você teria ali mais dois ou três nomes do bolsonarismo dentro do Senado. E lembrem vocês que para caçar ministros do STF, por exemplo, né, para pedir impeachment de ministros do STF e julgar o impeachment, para poder fazer o julgamento ali do impeachment de um presidente da República, tudo isso acontece no Senado. É no Senado que as discussões são aprimoradas ali. E lembrando que na Câmara dos Deputados você tem 513 parlamentares, ou seja, um número muito grande para você ter de negociar, e no Senado você tem só 81. Então, o tal plano do Bolsonaro de focar ali no Senado para 2026 parece ser real, tá? Parece ser real. O outro problema que tem acontecido, inclusive, nessa discussão toda em relação a Bolsonaro, em relação também à eleição de 2026, é que o Bolsonaro agora passou a ser aconselhado por aliados a não ficar defendendo apenas o nome do Tarcísio, que é para ele começar a citar o nome da Michele, o nome do próprio Ronaldo Caiado para a presidência em 2026. É porque o Bolsonaro quer que a Michele seja candidata? Não. É porque o Bolsonaro quer que o Caiado seja candidato em 2026 como indicado dele? Não. É para reduzir o tamanho que o Tarcísio tem começado a ter dentro da discussão política em São Paulo e no Brasil. Material publicado aqui na coluna da Bela Megali. Bolsonaro é aconselhado a indicar Michele à presidência para pressionar Tarcísio. Jair Bolsonaro foi aconselhado por aliados ali próximos, né, a fazer gestos para outros nomes da direita, além do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em reunião nesta semana, o ex-presidente foi advertido por aliados que deveria falar publicamente da esposa Michele Bolsonaro e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como opção para concorrer à presidência em 2026. O capitão ouviu e ficou em silêncio. E vai continuar em silêncio por dois motivos. Primeiro, eu acredito que ele não está bem com Michele e mesmo que esteja bem com Michele, ele não indicaria uma mulher para um cargo tão importante. O próprio já chegou a dizer publicamente que ela não será candidata para a presidência da República porque ela supostamente não quer. E o caso do Ronaldo Caiado, o Silas Malafaia, que é o papagaio do Bolsonaro, é aquela figura que o Bolsonaro fala no ouvido e ele vai lá e repete em público, né, fala no ouvido escondido, e o papagaio, o Malafaia, vai lá e fala em público, tem atacado com frequência o Ronaldo Caiado e o Romeu Zema, dizendo que eles são oportunistas, que não são bolsonaristas. E recentemente, quando aconteceu aquela viagem lá para Israel, onde foram visitar Israel o Tassísio de Freitas e o Ronaldo Caiado, o Bolsonaro também ficou pé da vida, ele não gostou desta situação. Mas o que esse entorno do Bolsonaro tem dito ali é que essa pressão deveria acontecer porque o Tassísio tem ouvido mais o Kassab do que o próprio Bolsonaro. Diz aqui o material publicado na matéria da Bela Megalha. A estratégia busca pressionar Tassísio a fazer mais gestos ao bolsonarismo. Recentemente, o ex-presidente voltou a falar, voltou a mostrar, perdão, incômodo com o secretário do governo do estado de São Paulo, Gilberto Kassab. Bolsonaro diz aos quatro cantos, com os quatro ventos, perdão, que nunca aprovará Kassab como vice de seu pupilo em uma eleição futura. Só que lembre vocês, Bolsonaro tem perdido, não tem possibilidade de ser candidato no 26, está inelegível. Quanto mais distante do poder ele fica, menos força política ele tem. O bolsonarismo hoje existe e se fortalece, independente da presença do Bolsonaro ou não, do lado do Tassísio, do lado do Caiado, é claro que isso vai trazer algum tipo de ganho, mas se o Tassísio se consolidar no cargo de governador do estado e souber fazer um discurso no estado de São Paulo, ele vai se reeleger tranquilamente, independente do trabalho que o presidente Lula faça, que o ministro Haddad faça, a tendência é que o Tassísio se reeleja, porque ele tem escutado muito Kassab. Apesar de ser muito reaça o Tassísio, diferente do que muita gente que diz aí que ele meio que se vende como um Bolsonaro de mocassim, um Bolsonaro de sapatênis, não. O Tassísio é um Bolsonaro na sua essência do mesmo jeito. A única diferença é o sotaque carregado inteiro de São Paulo que ele não tem. O resto é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? E aí segue. Nos bastidores, o governador coloca a má relação na conta de Kassab, aponta o excesso de apetite do presidente do PSD por prefeituras e avalia que ele deveria fazer gestos a Bolsonaro. Só que Kassab não é burro, ele quer morder do lado do bolsonarismo e quer morder do lado do petismo e do lado do Lula. Só para vocês terem noção, no estado de Sergipe aqui, que é governado por um governador do PSD, o governador atual se classifica como aliado do presidente Lula e não apoiador do Bolsonaro. Lá no Paraná, que você também tem o Ratio Júnior do PSD, o Ratio Júnior se vende como aliado do Bolsonaro. Então o Kassab belisca aqui, belisca ali. O PSD tem crescido muito em números de prefeituras, vice-prefeituras e câmara de vereadores do que diz respeito aos vereadores em várias cidades do Brasil, tá? E o Kassab é uma pessoa realmente que tem um olho grande no poder. Isso não é mentira do Tassísio. Isso é uma verdade. Como eu citei para vocês no começo do vídeo, a chapa Alckmin Lula pelo PSD não saiu por causa do interesse do Kassab em ele ser o vice do Lula. E aí como o negócio não saiu, o Lula acabou não fechando com o PSD, desfez o que estava sendo tratado ali. O Alckmin foi para o PSB e se lançou vice do Lula, tá? No sábado passado, durante a manifestação no Rio de Janeiro, no sábado, não, no domingo, tá? O Bolsonaro falou sobre o Tassísio, né? Para dar a entender ali que ele teria fortalecido o Tassísio. Uma pesquisa feita com o público que teve no ato do Rio para apoiar Bolsonaro mostrou que o nome preferido para concorrer ao executivo em 2026 é o de Tassísio, já que o ex-presidente está inelegível. Bolsonaro ainda segue com o discurso de que conseguirá resgatar a sua elegibilidade, mesmo com essa possibilidade considerada irreversível por membros do judiciário. Inclusive, ele recorreu agora de uma decisão do TSE e da Procuradoria Geral da República, mas que não vai conseguir êxito, que vai se manter inelegível, sim. Não terá espaço na política em 2026, em 2028 e nem em 2030, do jeito que as coisas andam aí. Bolsonaro vai morrer no que diz respeito à política brasileira como papel ativo, como papel oficial de algum membro de cargo político dentro do poder. Ele não terá essa força. Agora, o grande problema nesse dilema que ele vai ter que enfrentar aí é como é que ele vai lidar com o Malafaia e essa facção religiosa protestante fanatizada nos moldes de uma seita, que foi criada ali no entorno dele, com pessoas como o Malafaia, por exemplo. Que vai ficar muito difícil para o Malafaia, que está batendo no Zema e está batendo no Ronaldo Caiado, depois dizer que não. Porque uma coisa é você bater na esquerda, outra coisa é você ficar batendo na extrema-direita e depois dizer que não estava batendo na extrema-direita. A extrema-direita não esquece essas coisas, tá? É mais fácil você ser um cara de esquerda, migrar para a extrema-direita e ser abraçado, do que você ficar atacando a extrema-direita e depois dizer que não atacou a extrema-direita. A gente sabe como é que funciona. Só que isso é importante para a gente entender, essa discussão toda aí, que apesar de Bolsonaro ter perdido a força que ele tinha, por exemplo, em 2022 e em 2018, isso mostra claramente, com o que a gente está vendo de discussão ali, a força do Tassísio, o nome da própria Michele sendo colocado ali em bons posicionamentos e pesquisas também, que ele ainda tem força. Não só ele, como o bolsonarismo. Porque, como eu disse, o bolsonarismo hoje sobrevive sem o Bolsonaro. A extrema-direita no Brasil está consolidada em uma base ali de, no mínimo, 25% do eleitorado brasileiro apto a votar. Isso é praticamente a mesma quantidade de votos que as pessoas normalmente dão ao partido dos trabalhadores nas últimas oito eleições, mais ou menos. Então, é meio complexo a gente discutir essa questão que envolve aí a extrema-direita e o enfraquecimento do Bolsonaro. Porque eu vi até alguns parlamentares aí dizendo que o Bolsonaro hoje é insignificante e não é. Essa soberba, inclusive, é até perigosa. A gente não dá espaço para ele, imaginar que se ficar falando de alguma forma específica sobre a influência dele ou não pode trazer algum ganho para ele, é até interessante. Mas ficar vendendo a ideia de que o Bolsonaro é irrelevante, além de não ser a verdade, não reflete nenhum tipo de alteração no debate político recente, porque as pessoas vão dizer que ele é irrelevante. Mas eu queria a opinião de vocês. Como é que vocês acham que o Bolsonaro e o Tassísio vão lidar com isso até 2026? Será que o Bolsonaro vai romper com o Tassísio? A Michele seria a candidata ideal, que a gente já sabe que não seria? E não adianta ele lançar o nome da Michele, porque o Tassísio já sabe que ele não vai fortalecer o nome da Michele, porque eu acredito que até 2026 se bobear a Michele nem com o Bolsonaro, estará mais. Mas eu quero a sua opinião. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Açaré. Até nosso próximo vídeo.